Ao longo da história, nosso planeta Terra sempre nos surpreendeu com descobertas incríveis, e que mesmo descobrindo mais e mais, a Terra sempre nos surpreende com novas coisas, novos fenômenos, e mesmo que a nossa ciência esteja cada vez mais avançada, novos mistérios surgem a todo momento, e é por isso que hoje irei mostrar 7 coisas que a ciência não pode explicar. Antes de começar o vídeo, se você é curioso por mistérios e terror assim como eu, como ele, como seu amigo, e como você também, hummm, zoeira, já se inscreve no canal para não perder meus vídeos, e em breve estarei fazendo um sorteio de máscaras, se você quiser então fique atento, e agora partiu para o vídeo. 7. O Zumbido de Taos Durante muitos anos, os visitantes e habitantes da pequena cidade de Taos, localizado no Novo México, Estados Unidos, foram e ainda continuam sendo perturbados por um estranho som. Esse som emite uma frequência muito baixa, parecida com o zumbido de um mosquito, aquele mosquito chato que não sai do seu ouvido. Os cientistas que visitam o lugar para descobrir a origem desse som, apenas criam e debatem teorias sobre o que pode ser, e da onde vem esse estranho ruído. Alguma das hipóteses mencionadas são as condições físicas da atmosfera, e por essa razão podemos ouvir em toda a região, como também, a possibilidade que esteja sendo feita algum tipo de experiência secreta do governo. E alguns vão muito além, acreditam que se trata de uma civilização extraterrestre tentando se comunicar com a gente. Mas infelizmente ninguém conseguiu encontrar a origem desse som, e continua sendo um mistério. 6. As Baterias de Bagdá São os artefatos encontrados na Mesopotâmia antes de Cristo. Quando os arqueólogos procuravam objetos antigos, acabaram descobrindo uma espécie de recipiente. Olhando de primeira, acharam que era uma espécie de vaso de argila, de aproximadamente 13 centímetros de altura. Mas ao abri-lo, notaram uma coisa diferente. Viram que continha um cilindro de cobre em volta de uma barra de ferro, e o vaso continha sinais de corrosão ácida, provavelmente vinagre ou vinho, ou seja, acabaram de encontrar uma pilha de dois mil anos atrás. E agora vocês devem estar se perguntando por que uma civilização de dois mil anos atrás iria usar essas pilhas, ou melhor, como fizeram essas pilhas? Essas perguntas ainda não foram respondidas, mas começaram a surgir algumas teorias. Alguns acreditam que os antigos usaram para galvanizar superfícies metálicas, sendo usados em moedas, joias e outros artefatos metálicos. Mas o incrível, é que por enquanto nenhum metal da época foi encontrado com sinais de galvanização, ou seja, ainda não encontraram uma funcionalidade específica, e as baterias de Bagdá continuam sendo um dos maiores mistérios do mundo. 5. O Mecanismo de Anticítera Essa antiga máquina foi encontrada por coletores de esponjas marinhas em frente à costa da ilha grega, junto com outros bens como joias e estátuas, e um navio naufragado. Os pesquisadores após analisar o estranho objeto afirmaram que se trata de uma espécie de calculadora de mais de dois mil anos atrás. Esse mecanismo continha 72 engrenagens, e que além de ser uma calculadora, foi utilizado para calcular as posições astronômicas de cinco planetas conhecidos naquela época. Podia também ver a rotação da Lua, como também prever eclipses, saber a data e o dia, a direção, e inclusive, a sombra e a cor com qual a Lua iria aparecer. Até o momento, ninguém conseguiu determinar onde essa máquina foi feita. Alguns dizem que foram os gregos. Mas para terem feito algo com tanta precisão, precisariam saber sobre as leis da gravidade, ou como os corpos celestes se movimentam. Coisa que há dois mil anos atrás, a gravidade era totalmente desconhecida. Em outras palavras, o mecanismo de Anticítera tinha funções que para época era impossível alguém ter feito com tanta precisão e conhecimento astronômico. Até o momento, ninguém sabe exatamente quem construiu esse brilhante mecanismo. 4. Bolas gigantes de pedra Na Costa Rica, existem regiões que foram encontradas e espalhadas bolas gigantes de pedra, totalmente esféricas e lisas. Existem alguns pequenos e outros grandes, e alguns chegam a pesar toneladas. Alguns habitantes começaram a abrir a pedra pensando que tinha coisas valiosas no seu interior, como joias, ouro ou alguma criatura escondida. Mas, infelizmente, não encontraram nada. Após análises, descobriram que essa pedra dificilmente seria obra da natureza. Mas, sim, brilhante mecanismo. 4. Bolas gigantes de pedra Na Costa Rica, existem regiões que foram encontradas e espalhadas bolas gigantes de pedra, totalmente esféricas e lisas. Existem alguns pequenos e outros grandes, e alguns chegam a pesar toneladas. Alguns habitantes começaram a abrir a pedra pensando que tinha coisas valiosas no seu interior, como joias, ouro ou alguma criatura escondida. Mas, infelizmente, não encontraram nada. Após análises, descobriram que essa pedra dificilmente seria obra da natureza, mas sim de alguém que construiu. E o curioso é que essas pedras são feitas de grano de orita. Uma roxa extremamente dura. Até o momento, não conseguiram descobrir quem e por qual razão fez essas esferas de pedra com tanta precisão. 3. Faca gigante Mergulhadores amadores acabaram descobrindo uma faca gigantesca embaixo do mar. A imagem rapidamente viralizou, e alguns teóricos afirmam que há milhares de anos atrás existiram gigantes sobre a terra, e que essa faca pode ter pertencido a um deles. 2. Bloop Em 1997, a Administração Oceânica e a Atmosfera Nacional dos Estados Unidos acabou registrando um estranho som no oceano, que foi tão forte que foi captado por microfones a 482 km de distância. 2. Bloop Esse som foi chamado de Bloop, e o áudio foi acelerado 16 vezes de sua velocidade normal. E o resultado é esse. Confiram. 2. Bloop 3. Bloop 3. Bloop 5. Bloop 5. Bloop 5. Bloop 5. Bloop 5. Bloop 5. Bloop 6. Bloop 6. Bloop 6. Bloop 5. Bloop 6. Bloop 5. Bloop 6. Bloop 8. Bloop 7. Bloop 7.ged Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto